E aí, galera! Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje você vai aprender como verificar a idade no Roblox. Então, é basicamente um requisito que você precisa fazer para poder ativar o chat de voz do Roblox. Então, eu vou mostrar como você consegue verificar de forma bem simples. Só que você precisa ter, no mínimo, 13 anos para fazer essa verificação, porque o aplicativo vai pedir o seu documento de identificação, RG ou passaporte ou carteira de motorista e ele vai pedir fotos do seu rosto, uma foto do seu rosto, basicamente, para confirmar que é você mesmo. A gente abre o aplicativo do Roblox no celular e você vai entrar com a sua conta normalmente. Entrou aqui no aplicativo, você vai clicar nessa funçãozinha aqui na barra de ferramentas, que é uma bolinha com três pontinhos, onde vão abrir algumas categorias aqui dentro, amizades, grupos. Então, você vai arrastar para baixo até aparecer essa caixinha de configurações com o ícone de engrenagem. Entrou em configurações, você vai selecionar agora a primeira categoria, que é informações da conta. Aí vão conter informações do seu login, opção do seu e-mail também, como que troca a senha. E aqui dentro da categoria pessoal tem a sua data de nascimento com essa opção aqui. O meu já está verificado, mas no seu vai estar verificar idade. Aí você simplesmente vai clicar em cima, ele vai abrir a página fora do aplicativo e pedindo seu documento de identificação, em seguida confirmando com o seu rosto no aplicativo. Aí você pode voltar aqui, que já vai estar verificado. Então é isso, galera. Quem tiver dúvidas, coloque nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!